Bebé, sim, Bebé, sim Bebé, sim, Bebé, sim Salva Boogie Cantem Bum, Bade, Bum, Bum Bum, Bade, Bum, Bum Cantem Bum, Bade, Bum, Pabum Bum, Bade, Bum, Pabum Lá na floresta onde ninguém entrou A hora do gorila lavar as roupas chegou Ele esfrega, esfrega aqui e esfrega ali E as roupas ele lavou Bum, Bade, Bum, Bum, Bugi, Ugi, Bu Bum, Bade, Bum, Bum, Bugi, Ugi, Bu Bum, Bade, Bum, Bum, Bugi, Ugi, Bu E as roupas ele lavou Lá na floresta onde ninguém entrou A hora da cobrinha lavar roupas chegou Ela esfrega, esfrega aqui e esfrega ali E as roupas ele lavou Bum, Bade, Bum, Bum, Bugi, Ugi, Bu Bum, Bade, Bum, Bugi, Ugi, Bu E as roupas ela lavou Cantem Bumba de Bumbum Bumba de Bumbum Cantem Bumba de Bumpa Bum Bumba de Bumpa Bum Cantem Bumba de Bumbum Bumba de Bumbum Cantem Bumba de Bumpa Bum Bumba de Bumpa Bum Lá na floresta onde ninguém entrou A hora do crocodilo lava a roupa chegou Ele esfrega, esfrega aqui, esfrega ali E as roupas ele lavou Bumba de Bumbum 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 E as roupas ele lavou Lá na floresta onde ninguém entrou A hora do elefante lava a roupa chegou Ele esfrega, esfrega aqui, esfrega ali E as roupas ele lavou Bumbum 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 Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever. Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube.